Se o Vila Nova parou mais cedo, então começa antes também. O time fez a última partida pela Série C no dia 9 de novembro e voltou aos trabalhos para iniciar com tudo o goiano. Iniciamos nesse primeiro momento com a readaptação, para os atletas reativarem, voltarem inclusive a mente para os trabalhos, mas tudo voltado para o crescimento físico, para a performance física, para a gente ganhar, em certo sentido, no fator de ter voltado antes. Isso a gente tem que aproveitar desde já, então desde o primeiro dia nós já vamos começar com a parte física. O cronograma vai ser puxado até o início do campeonato. A pausa para as festas de fim de ano será curtinha. A cada cinco treinos, nós vamos cinco treinos direto e um de folga. Na maioria das vezes vai acontecer dessa forma, inclusive nos domingos. Parando no dia 23, à tarde a gente treina, e aí eles terão 24 e 25, retornando 26 à tarde. Depois a sequência é da mesma forma até o dia 30, folgando 31, primeiro e retorno no dia 2. 14 jogadores iniciaram ontem a pré-temporada e já tem cara nova por aqui. O goleiro André Luiz, que foi reserva do Itumbiara em 2012. O lateral direito, Alain, que estava no Santa Helena. E o meia argentino, Nacho, de 19 anos, que veio do futebol europeu. Outro novato é o zagueiro Luizão, que treina no clube há dois meses e assinou o contrato com o clube. O técnico Heriberto da Cunha foi liberado para resolver problemas particulares e chega no domingo. Logo depois, mais cinco atletas se juntam ao grupo, quatro remanescentes desta temporada. E uma novidade. Até o momento, a diretoria não confirma a contratação de Vando, mas o preparador físico conta com o atacante a partir de segunda-feira e já planeja um trabalho diferenciado para o veterano. Atletas com mais rodagem, atletas um pouquinho mais velhos, você tem que direcionar um pouquinho o trabalho, tipo o Robson, tem que ter um cuidado maior com esse atleta. Vando está vindo também. Vando estava jogando até domingo passado. Eu não posso fazer uma pré-temporada com o Vando agora. Eu tenho que fazer uma estratégia diferente. Eu tenho que diminuir o ritmo de treino do Vando para depois, num momento mais próximo da competição, eu voltar a acelerar. Senão eu estouro o jogador antes mesmo dele iniciar.